Olá meninas! Como eu tenho que dar uma ajeitada no meu quarto hoje, dar uma faxina aqui né, que tá uma poeirada por causa desse calor Então eu resolvi gravar pra vocês um faxina e fala aqui no meu quarto Espero que vocês gostem, então venham faxinar comigo Como vocês podem perceber o quarto tá uma zona, tá tudo fora do lugar O Guto tava trocando as tomadas porque tava colocando tomadas de três pinos Então tá uma bagunça aqui, tava trocando não né, ele só acrescentou mais uma Porque eu falei com ele pra deixar a outra, porque se eu precisar ligar alguma coisa que tenha fino chato, também vai ter Então vou começar limpando as mesinhas aqui de cabeceira Eu sempre gosto de usar esse músculo com esse bolinho aqui, que é tipo um papel toalha, mas não é um papel, é um tecido Então eu gosto de limpar com isso Vou começar tirando todas as coisas aqui da mesa e limpando Vou botar isso aqui no chato Passar um folhinho né, com tudo, tirar a poeira Esse lado aqui é o meu, então vocês vão encontrar um monte de coisas assim, tipo creme pro rosto Da Mary Kay, esse aqui é o pinga de açaí pra caxi da Lola Gente, eu tô amando esse produto, amando, então eu deixo aqui que eu passo todo dia no cabelo antes de dormir Ele é um, tipo um olhinho, cara, mas o cabelo fica muito cheiroso, o cheiro disso aqui é ótimo E fica super macio, super brilhoso, super tudo, é super né Então fica tudo aqui na minha mesinha, esse aqui é o controle do ar-condicionado Tem um porta-retrato né, tem o iogurto, uma foto que nós tiramos lá em Nova York O telefone fica aqui também, acho que tem alguma coisa que tá em cima do fio aqui né Deixa eu tirar logo isso daqui, não pode arrebentar Tá falando em tudo aqui, é muita poeira gente, muita poeira Eu deixo do lado também um bloquinho e uma caneta, porque às vezes eu tô deitada Aí dá aquele estalo, vem uma ideia de vídeo pra gravar, então eu anoto Tem várias coisas já anotadas aqui Porque a ideia vem né, assim como ela vem, ela vai Então você tem que tá com alguma coisa pra anotar, pra não esquecer Vou jogar um pouquinho disso aqui aqui, eu gosto desse produto porque ele limpa qualquer coisa Acho que é desengordurante, mas limpa tudo Vou deixar tudo aqui em cima, não vou arrumar nada agora porque eu ainda tenho que limpar o chão né Agora vou limpar outra mesinha Aqui desse lado é a mesinha do Guto né, então o que ele sempre deixa aqui é uma garrafinha de água Remédio de nariz, meu celular tá aqui Aí esse aqui eu fiz, né, eu achei bonitinho, comprei as florezinhas e montei Porque se você for comprar pronto já é muito caro né Quando eu quero muito uma coisa e é muito caro pra comprar já feito Eu compro material e faço Com certeza tem uma economia muito grande Dá uma almofada enfiada aqui, ó, um travesseiro Começar varrendo aqui né Essa minha mesinha aqui, aí ela tem rodinha Só que as rodinhas já estão tão belinhas que elas já estão desmanchando Então eu tenho que sair pra comprar outra rodinha e trocar essa Porque já tá, na hora que a gente arrasta aí tá sujando o chão, tá arriscando o chão Gente, vida de dona de casa Oi É um problema sério, ó É mais dona de casa E youtuber Muita coisa pra se fazer Eu agora vou acabar de limpar aqui o quarto E vou descer pra passar mais um pouco de roupa Um monte de roupa pra passar ainda Fiquei um mês em Arraial Lá eu passei algumas coisas, né, mas É muita roupa, muita roupa mesmo Agora vou varrer aqui o corredor Né, quem já viu o tour pelo meu quarto já conhece, né Que aqui é a porta do banheiro Aí aqui tem o corredor onde fica o meu closet E aí saindo por aí já vai sair lá no quarto Vamos varrer aqui logo Não adianta Todo dia você vem varrer aqui o quarto Todo dia tem poeira Tem sujeira Eu não sei de onde que brota tanta sujeira Não sei, sinceramente não sei Ó, e quem perguntou, né Quem perguntou não A Júlia mesmo falou num vídeo aí que ela ia criar um canal Eu nunca proibi a Júlia de criar canal não Eu sempre falei pra ela pra não Pra não focar nisso agora Porque ela tá numa fase na escola que é bem difícil Que o curso que ela tá fazendo é um curso bem puxado Que é um preparatório pro vestibular Então são três anos de preparatório Aí eu falei pra ela Então eu acho que não vale a pena você criar canal agora E que você vai tirar o foco que são os estudos Mas ela disse Ah, eu vou criar um canal e vou gravar só de vez em quando Falei, então tá bom Só que ela ainda não fez Mas pode deixar que assim que ela fizer Eu vou vir aqui divulgar pra vocês Pra vocês se inscreverem Falei pra ela criar um canal só de vlog Que aí ela não precisa ter tanto trabalho, né De ficar editando aqueles vídeos trabalhosos, né Porque só eu sei como que é Aí eu falei pra ela Cria um canal só de vlogs Que aí fica mais fácil pra você Você pode gravar na escola Quando você for pra casa de alguma amiga Fica um vídeo mais descontraído Vou tirar o foco aqui desses móveis Meu Deus, da onde que vem tanta poeira O que é isso? Muita bagunça Gente, eu não tô conseguindo postar no blog Fazer resenha Não tô conseguindo tempo Porque pra você fazer resenha Você tem que testar o produto Depois tem que fotografar Às vezes o antes e o depois Dependendo do produto E eu não tô conseguindo tempo pra isso Por isso que tá ficando o blog meio que sem resenhas Mas assim que eu conseguir me organizar Porque eu fiquei um mês fora Aí assim que eu conseguir me organizar Eu vou voltar com as resenhas Eu tô sem gravar resenhas Assim, normalmente Como eu sempre fazia Que era terça e quinta Desde que eu fiz a cirurgia Eu fiquei esperando a recuperação da cirurgia, né Não podia testar produtos E fiquei esperando Aí depois veio a viagem pra Disney Depois veio Natal Aí depois as férias E com isso eu não consegui Aí agora que acabaram as férias Que a vida de todo mundo, né Tá voltando ao normal Eu vou tentar voltar ao normal com a minha também E voltar com as resenhas Já tem vários produtinhos ali pra testar Mas eu preciso de tempo Só que quando a casa estiver toda organizada Estiver tudo no lugar Que eu vou conseguir realmente Voltar a fazer as resenhas Agora vamos colocar tudo no lugar Na mesa do boteiro eu não gosto de botar muita coisa Porque senão ele acaba derrubando Quando tá dormindo Homem, né Deixa eu ver o celular aqui Agora eu vou arrumar Essa cama que tá uma foie Vou colocar essa colcha aqui Que é a maior pena Porque é branca Aqui onde eu moro Como eu já cansei de falar É muita poeira Mas é a única que vai combinar Com o lençol que eu comprei Então eu vou colocar essa aqui Ela vem com duas capas Olha, estão bem brancas Olha que linda Tem um bordado, olha Muito lindo Agora eu vou trocar essas capas aqui Pronto Já cansei só de trocar As capas Esse edredom aqui está imundo Eu vou botar ele Pra lavar Vou dobrar E deixar guardado Porque a gente leva pra lavanderia, né Porque eles são muito grandes E não cabem na minha máquina Apesar da minha máquina ser de 15kg Mas ele fica muito esprevido lá dentro E acaba não limpando direito Então eu gosto de levar pra lavanderia Essa roupa de cama eu comprei na Riachuelo Tanto a colcha Quanto os lençóis Lençóis eu acho que eu paguei 60 reais No jogo Tamanho King, né E a colcha eu não me lembro Mas eu acho que tem o preço aqui 229 Também na Riachuelo Tinha de outra cor também Mas como eu queria que combinasse Tanto com esse lençol Quanto esse Que eu também comprei na Riachuelo Eu comprei a branca Espero que não me arrependa Eu acho que tem o preço aqui Eu acho bem bonito os travesseiros que vem com essa aba aqui Travesseiro não, né? A fronha Acho que vem com essa aba Eu acho que fica super bonito na cama Agora eu vou botar esse aqui em algum lugar Pra eu poder trocar o lençol Já tentaram passar lençol com elástico Gente, dá um trabalho Os meus eu nem passo Tiro da corda Dobro direitinho E guardo Muito ruim de passar Bom, meninas Muito obrigada por me acompanharem Durante essa faxina nesse quarto Eu não falei muito Porque a gente quando tá faxinando A gente acaba esquecendo de falar, né? Mas espero que vocês tenham gostado Se gostaram não deixem de curtir aqui embaixo No gostei Se inscrever aqui no canal E me acompanhar em todas as minhas redes sociais Beijos E até o próximo Tchau 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 Tchau